No lume da fogueira de uma noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas no azul no arreból Paixão, acesa com a luz do sol Tô cumpriando a noite inteira Amor, batendo no meu coração Tiringa, batiza a saudade da verdadeira Calor, que vai ao céu em um balão Boa, meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu corpo Devinho Grava Zói Devinho Grava Zói Empurrando qualidade No lume da fogueira de uma noite de pó Pé, chão, chão e pó Se andam como estrelas no azul no acrepão Paixão, acesa com a luz do sol Tiringa, tô cumpriando a noite inteira Amor, batendo no meu coração Tiringa, batiza a saudade da verdadeira Calor, que vai ao céu em um balão Boa, meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu corpo Que o forró já começou Chega meu corpo Que o forró já começou Eu esse ano vou-me embora do sertão Pra dançar pelo São João Parria com a mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com a mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina pra brincar de anel Pamonha e café Sempre na mesa E a moçada pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com a mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com a mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina pra brincar de anel Pamonha e café Sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com a mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com a mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina pra brincar de anel E a menina pra brincar de anel Pamonha e café Sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria E a menina pra brincar de anel E a menina pra brincar de anel E a menina pra brincar de anel E as moreninhas pra servir com alegria E a menina pra brincar de anel 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 A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão Bem-vindo gravações, bem-vindo gravações Empurrando qualidade A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João A fogueira tá queimando em homenagem a São João Quando chega a dita multidão Toda a galera que reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Nas fãs do sol, tá revolvando sem parar Quando chega a dita multidão Toda a galera que reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Nas fãs do sol, tá revolvando sem parar E eu te lance, olhando o seu jeito dela Mas ela que tem chance pra dançar com ela Pede-me em três, não deixe me gostar Dela meu danço e vou chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Junto com o forro a saborear Não deixe a galera perceber Que ela tem um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Passou o meu forro a saborear Não deixe a galera perceber Que ela tem um fora em você Ei, Dudu Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você toca em mim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim Sei que será um estudo Se você toca em mim Mas meu bem, nosso namoro Só é gostosinho assim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você toca em mim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fogo em mim Sei que será um estouro Se você toca em mim Mas meu bem, nosso namoro Só é gostosinho assim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Porque você é o fogo Eu sou o estupim O que é isso, papai? Um teclado sintetizador Toca de novo Vamos fazer lá fora Amor Vamos fazer lá fora Porque se doer lá fora Ninguém vê Ninguém ignora Vamos fazer lá fora Amor Vamos fazer lá fora Porque se doer lá fora Ninguém vê Ninguém ignora Porque se doer lá fora Ninguém vê Ninguém ignora Quem te falei pra você Amor Que esse diabo não sabia Mas eu sei por seu sujeito De se botar no sujeito Entrava que nem sentia Tá aí, meu que deu Tá aí, meu que deu Vamos lá pra fora Que essa festa já doeu Tá aí, meu que deu Sua profundez Pra que 24 Que eu faço 33 Ei, Dudu Vamos fazer lá fora Amor Vamos fazer lá fora Porque se doer lá fora Ninguém vê Ninguém ignora Porque se doer lá fora Ninguém vê Ninguém ignora Vamos fazer lá fora Amor Vamos fazer lá fora Porque se doer lá fora Ninguém vê Ninguém ignora Porque se doer lá fora Ninguém vê Ninguém ignora Quem te falei pra você Amor Que esse diabo não sabia Mas eu sei por seu sujeito De se botar no sujeito Entrava que nem sentia Tá aí, meu que deu Tá aí, meu que deu Vamos lá pra fora Que essa festa já doeu Tá aí, meu que deu Sua profundez Pra que 24 Que eu faço 33 Tá aí, meu que deu Tá aí, meu que deu Tá aí, meu que deu Vamos lá pra fora Que essa festa já doeu Tá aí, meu que deu Sua profundez Pra que 24 Que eu faço 33 ? 5 3 4 5 6 A CIDADE NO BRASIL